Então, olha, terça-feira de sol em Santa Catarina e com pouca nebulosidade, viu? E pra matar um pouquinho da saudade do sol, a gente separou essa imagem linda aí do amanhecer na capital, na região da Lagoa da Conceição. Uma verdadeira pintura que até aquece o coração da gente, né? Ô saudade que a gente tava desse sol lindo e esse céu azul, hein? E por falar em sol, ele vai brilhar hoje em todas as regiões. No Vale e no Norte, ele vem um pouquinho acompanhado de nuvens. Mas nas demais regiões, especialmente, olha, no Oeste e aqui na Serra e também no Sul, ele vem com céu azul e ensolarado. E com o sol predominando, a gente vai ter calor pra hoje, viu? Com temperaturas que podem chegar aos 30 graus. Na Serra, por exemplo, a gente tem 24 graus, gente. É bastante calor por lá, não é mesmo? Já lá em Concórdia, 28 graus no Oeste. Em Joinville, 27 graus, onde tem um pouco de nebulosidade. Também em Blumenau, 26 graus. Aqui na capital, 28 graus. E Laguna, 27 graus. A quarta-feira, começa com sol também em todo o estado, sem previsão de chuva por enquanto, viu? E as temperaturas também se mantêm elevadas e podem passar dos 30 graus. Dá uma olhadinha lá no Oeste, 32 graus de máxima com mínimas de 12 graus. Na Serra, gente, 27 graus. Isso é uma temperatura super quente pra essa região, especialmente pra essa época também do ano, né? Mínimas de 7 graus. E no Sul, 15 graus de mínimas e máxima de 30 graus. Por lá também vai fazer bastante calor. No Norte, no Vale e no Litoral, mais calor. Dá uma olhadinha como fica. No Norte, mínimas de 12 e máximas de 28 graus. No Vale, mínimas de 12 e máximas de 29 graus. E no Litoral, mínimas de 11 e máximas de 28 graus. Ou seja, vamos ter aí mais alguns dias de calor. Hoje e amanhã, pelo menos. Porém, ao final do dia de amanhã, início da noite, tem uma formação de uma frente fria no estado vizinho, no Rio Grande do Sul. Que aí começa a mudar o tempo aqui em Santa Catarina e vai trazer chuva pra quinta-feira. Mas, por enquanto, a gente pode curtir esses dias ensolarados e de temperaturas bem gostosas. Porque, afinal de contas, a gente tá na primavera, não é mesmo? Então, vamos lá.